Uma entidade ativa no mercado que representa um universo de quase 400 mil empresas. Esses são os atributos da marca FENACOM, que garante visibilidade aos associados e aos eventos da entidade. O Congresso FENACOM contou com o prestígio de empresas e entidades que destacaram a parceria de longa data com a FENACOM. A operação da CertSign e a operação da FENACOM acaba se misturando. A gente não sabe em que momento a gente está falando em CertSign e a gente está falando em FENACOM. É uma parceria que já vem superando várias gestões. Então, isso demonstra que existe uma relação de confiança de parceria que transcende até questões políticas do próprio sistema. Sescap, Sescom e FENACOM. Então, foi muito benéfico para ambas as empresas e eu tenho muito orgulho, juntamente com a FENACOM, certamente eles também têm, de ter construído todo esse mercado e chegado até onde a gente chegou. A IOB sempre está presente nesses eventos. A parceria com a FENACOM é muito importante para nós, com a classe como um todo. Isso possibilita que a gente conheça todos os anseios da classe. A IOB, depois que teve uma atuação 100% no mercado nacional, ela começou a atuar fortemente com as entidades de classe e, ao mesmo tempo, levar as soluções dela para dentro dessas entidades, também para os clientes, do modo geral, escritórios de contabilidade, para que eles tenham mais produtividade, para que eles possam ter mais integração com os seus clientes também, trazendo aí um universo de possibilidades entre software e também conhecimento, que é um portfólio amplo de soluções que nós temos dentro do mercado. Mais do que associar uma marca à outra, o networking que os eventos proporcionam é também uma forma de dialogar com um público-chave e consumidor de informações. As instituições têm uma responsabilidade muito grande que transcende o seu público interno. Então, nós temos o Conselho Federal de Contabilidade, tem seus 530 mil profissionais da contabilidade, suas 85 mil organizações contábeis. Nós temos aqui a FENACOM, que tem as suas mais de 100 mil empresas de prestação de serviços afiliadas. Esse é o nosso público interno. Mas a nossa responsabilidade, ela transcende. Nós temos que nos posicionar como protetores da sociedade, como garantidores de informações verídicas que possam garantir aos gestores as tomadas de decisão. O Congresso FENACOM trouxe a oportunidade para os patrocinadores de fazer networking para um público qualificado, formado por cerca de 200 empresários e dirigentes contábeis de todo o Brasil. O ContiNews acompanhou as principais discussões do Congresso FENACOM, realizado no Distrito Federal. Acompanhe as reportagens nos canais e mídias do portal ContiNews. Música Legenda Adriana Zanotto